Olá pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos aqui no canal Thiago Gamer, beleza galera? Estamos aqui com mais uma corrida, Rally Sultan RS galera, é isso mesmo que vocês ouviram, Sultan RS. Vamos correr aqui, fazer um Rally de Sultan RS galera, isso aqui não é o personalizado viu? Já vou ir falando pra vocês, beleza? Galera, no último vídeo das três, eu esqueci de falar pra vocês que eu criei um canal, vai estar aqui debaixo da descrição, beleza? Do vídeo, o nome é Gangue do Thiago, Gangue do Thiago Gamer, alguma coisa assim galera, beleza? Mas vai estar ali debaixo dos comentários se vocês quiserem entrar no comando, é só do GTA, beleza galera? Se quiser entrar no comando, é só ir pegar e é isso aí. Eita, 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 vai filho. É isso aí galera. Pior que eu uso tão simples, então não tem aderência, não tem velocidade, não é personalizado, então vocês não conseguem usar, entendeu galera? Vamos aqui. Oh, vai bater na sua mãe ó. Esse é o bicho piruleto, tamo em quinto aqui galera. Não, 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 agora eu vou atrapalhar. Não, o cara é trouxa. Bom galera, vamos aqui pegar esse checkpoint. Vai, vai. Ah, se ferrou. O cara fica me rodando aqui, vou ficar, vou ficar quieto aqui. Pega o checkpoint aqui galera. Meu Deus. Meu Deus. Corrida insana galera. Mas aqui com sua corrida de rali tinha que ser com a caminhonete, um carro de rali né, não esportivo, super. Não, é super na verdade né. Vai filho, anda. Você tá com esse carro pra quê? Não é pra correr? Caramba, eu tô batendo os pneus aqui. Vai filho. Anda. O cara tá lá na China aí, a gente tá aqui no Japão, meu. Aí, freia, freia, freia. Aí, bugou, bugou. Nossa. Eita, cara alagado. Me rodei aqui sozinho galera. Não, não, para véi, para. Para aí agora. Agora eu vou ficar zoando mesmo. Vou fazer com a ideia não galera. Vou terminar esse vídeo. É isso aí, eu acho que nem sei se eu vou postar esse vídeo. Porque tá uma corrida marota. Mas, não sei se eu vou terminar, não vou postar, eu não sei se eu vou postar esse vídeo. Mas se eu postar, vocês, tomara que gostem. Opa, brigada aí. Se ajudou e se ferrou né. Opa, saltou. Não bate. Não, não. Bateu. Vai, vai, vai. Tomara que todo mundo se atrapalhe ali. Agora eu tenho mais vantagem galera. Tenho mais vantagem, tenho mais vantagem. O cara caiu ali. Terceiro. Não, escorrega. Freia. Vai. Não. Isso aí, controlei. Vira. Desacelera. Freia. Vira. Nossa, esse cara que tá na minha frente aqui tá lagado hein galera. Vai, freia. Bora acelerar agora. Eita porra. Bom galera, vamos aqui. Acelerar demais pra alcançar o primeiro. Eita, 15, 5 voltas. Eita, é doido. Galera, não sei se eu vou postar esse vídeo, mas se eu postar, tomara que vocês gostem. Beleza galera? Vamos tá aqui continuando mais nesse rally. Bem que o cara poderia ter colocado duas né. Tava bom. Mas o cara foi lá e colocou 5. Porque o cara é o bichão. Vamos aqui virar aqui. Já ó. Já ganhamos vantagem porque o cara foi muito rápido. Então eu fui mais esperto e freiei. Agora freia, acelera. Vira. Ixi, agora tem uns caras vindo aqui. A gente tá indo na contramão. Vamos aqui. Ah não, aquele dele eu acho que é o primeiro colocado. Vira, vira, vira. Controla, controla. Ah, não é o mesmo lugar eu acho. Bom, mas se for ou não for, não sei. Só sei que a gente precisa ganhar primeiro. Beleza galera? Tomara que vocês gostem dessa corrida porque... Ah, vai. Eu gostei. É bem sana. E é isso aí galera. Vamos se está indo porque a gente tá em segundo. Freia, 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 freia. Beleza galera? Estamos aqui com vantagem. Pra chegar no primeiro e o segundo não ganhar. Beleza? Porque eu sou o segundo. Mas tomara que ninguém me passe. Vou aqui de buenas. Porque os caras tão indo rápido. Então eu tô batendo. Então estão batendo né. Então a gente tem que ir de boa. Bati ó. Então ó. O cara já tá chegando mais perto. Então a gente tem que ir de buenas. Ó. Se for no último bate aqui. Se for no primeiro bate lá. Ai, ai. Bom, mas ali foi melhor né. Porque eu não fiquei enroscada. Bom, tomara que o cara tenha batido. Não bateu. Ganhou mais vantagem. Mas os caras ainda não passaram. Então... Nossa. Nossa. Sou bom mesmo né galera. Nossa. Consegui bater no poste mais difícil de bater. O cara foi cair lá no mato. Não mano. Esse é o bicho piruleta. O meu carro foi rodar. Como assim cara? Você quer rodar? Meu Deus. Não. Agora eu tô fazendo tudo errado galera. Tô fazendo tudo errado. Vou mais devagar. Vira aqui. Freia. Acelera. Opa. É isso aí galera. E amanhã vai tá saindo o vídeo de Traffic Rider. É pra celular. Beleza galera. Então espera aí. Até amanhã. Que o vídeo de celular vai tá saindo amanhã. Beleza galera. E é isso aí. Vamos. Agora freia. Acelera. Freia. Acelera. Agora acelera. Agora freia. Acelera. Agora freia. Acelera. Acelera. Acelera muito agora. Freia. Acelera. Acelera muito. Freia. Acelera. Agora acelera demais galera. Acelera demais. Não é pra soltar mais. Agora freia. Acelera. É isso aí galera. Tamo quase chegando lá no primeiro. O meu colocado tá por aí. E é isso aí galera. Vamos tá indo lá. Opa. Freia. Não bate. Não bati. Bora agora de boa. Aqui. Vamos acelerar. No máximo. Trincando. Freia. 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 Eu sempre bato aqui. Sempre bato. Ih. O cara roscou. Agora eu vou ficar em segundo. Tomara que eu ganhe em segundo galera. Só que eu não sei em que volta a gente tá. Ah. Terceira. Acho que até que é rápido viu galera. Acho que tomara que a gente consiga fazer as cinco voltas rapidão. Beleza. Vamos frear aqui. Acelera. Acelera. Bom aqui. Acho que tá bom né. Ainda bate. Mas ainda foi melhor né galera. Ainda acho que foi melhor. Do que pra lá. Mais pra direita. Mais pra esquerda né. Então. Vamos lá. Freia. Acelera. Freia. Acelera. Agora vamos lá. Vamos. Acelera. Freia. Acelera. Freia. Acelera. Freia. Acelera. Freia. Eita. Acelera. Acelera por demais. Acelera por demais. Opa. Freia. 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 Acelera. Opa. Opa. É tipo. Corrida de kart galera. Você tem que. Ter os pneus ali. No lugar ali né. E vocês tem que tomar cuidado. Pra não bater né. É tipo de corrida de kart. E é isso aí galera. Vamos estar indo lá. Tentando alcançar o segundo. O primeiro colocado. Aí sai segundo. Tomara que o terceiro colocado. Não alcance a nossa. Não alcance a gente. Beleza. Mas a gente fica. Pelo menos em segundo. Até o final da corrida. Eu tenho que tentar também não bater. Porque aí eu vou ter mais vantagem. Beleza galera. Agora vamos acelerar aqui. Agora freia. De boa. De boa. De boa. De boa. Agora bora. Acelera. Agora acelera por demais. Agora freia. Eita. Freia. Acelera. Acelerou. Freia. 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 Acelera. Não. Bate não. Opa. Pronto. Freia. Mano. Eu não gosto dessa parte aqui meu. Porque a gente sempre acaba batendo no pneu né galera. E agora. Tá de buenas. Agora. Opa. Ah. Eu esqueci que era essa parte. Eu sempre não consigo freiar. Porque é por causa da areia galera. Então. O carro fica muito desestabilizado. Beleza. Mas. Quando é pit. O carro fica muito estabilizado. Não melhor que os íris. Mas. Fica melhor. Fica bom também. Mas. Na areia. Nenhum carro super é bom. E esse carro é super personalizado. Mas não personalizado. Ele também é ruim. Não personalizado galera. Ele é esportivo. E com aquele negócio de 700 mil. Ele vira super. Então. Bateu na árvore. Opa. Entendeu galera. Pera aí. O segundo colocado. Tá aqui. Hã? Não entendi. Bom. Não vou frear também né. Porque é aí. Ah não. Ele não tá. Não era o segundo não galera. Opa. Bati no cano ali. Eu aposto que vocês levaram na maliciosidade né. É né. Freia. Acelera. 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 Nem precisei frear. Nem precisei. Agora. Freia. Agora precisei. Acelera agora. Só acelera. Só acelera Thiago. Só acelera. Agora aperta R1. L1. 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 Olha que drift. É Velocirio Furioso galera. Velocirio Furioso. Vou acelerar aqui. Demais. Fazer um drift. Uou. Sentiram né galera. Sentiram né. Uh. Vou acelerar aqui. Freia. Acelera. Dá um drift. Drift cam. Agora bora galera. Só acelerar. Acelerar. Primeiro ainda não terminou. Posso alcançar ainda galera. Então. Freia. Acelera. Opa. O cara ia bater na minha traseira. Eu vi a maldade ali no ar. Eu vi a maldade no ar. Agora. Aperta L1. R1 né. Aperta R1. Eu tava confundindo os botão aqui. Aperta R1 pra fazer o drift. Acelera. Opa. Acelera. Opa. Errei o lugar ali. Ah mas. Até foi melhor assim que eu fiz a curva aberta. Agora. Só acelera. Só acelera. Acelera. Freia agora. Eu lembro dessa parte. Opa. Agora eu não bati. Primeira vez galera. Primeira vez. Incrível que não precisa restaurar né. Ninguém restaurou até agora. Que eu saiba. Porque tipo. Vou restaurar pra quê? Não tem nada a empreender né gente. Freia. Pior que no ar não dá pra freia. Opa. Olha o drift. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu tu tu. Belos historiosos. Cai e virei rápido. Rapidex. Consegui continuar. Não bati o carro. Pra gente ganhar. Opa. Tamo os. A gente tá rimando aqui. As falas com as falas. Bora. Bora só acelerar galera. Não sei. Eu acho que a gente consegue ganhar ainda galera. Torça por mim. Primeiro colocado já terminou. Mas tava conseguindo ele hein galera. Bora acelerar. Acelera. Acelera por demais. Olha. Boa. Agora acelera. 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 Terminamos galera. Ó. Uh. 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 É isso aí galera. Corrida boa hein. É isso aí galera. Terminamos em segundo. Galera eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui pra não ficar comprido. Se você gostou desse vídeo. Dê seu like favorito pra se inscrever. Pra ajudar. E também. E se inscreva pra tá recebendo os próximos vídeos. E é isso aí galerinha. Ajuda. Divulga o canal. E é isso aí pra mim tá me ajudando galera. Muito obrigado a ti. E beleza. Falou. E abraço. E fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?